Rapaz, eu passeiando pela praça de Jurema e vi uns umas palavras estrangeiras Ainda é que deu letra aqui no Sorta-Zoada, é sempre assim, pai Tem que ter uma novidade pra gente sortar, hein? João Graves no comando Fui dar uma volta na cidade, vi que não tava normal O vasinho tava fechado, era um toddy Resolvi voltar pra casa pra assistir o meu jornal E olha só o que passava, era um toddy Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal Solta, Gabriel Rapaz, essas palavras bem, porque vem que a gente junta aqui no Sorta-Zoada Rapaz, eu fui letra, a dois Meus rapaz, eu fui letra aqui no Sorta-Zoada Fui dar uma volta na cidade, vi que não tava normal O vasinho tava fechado, era um toddy Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal, Luz Quintal Olha só o que passava era o Toddy Olha só o Toddy